. 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 um cortenite lá, foi o meu estrago eu coloquei só um pontinho viu o que eu falei pra você? virou, virou, virou? virou, foi um redmoinho ele veio de lá pra cá, depois ele veio daqui que volta pra trás e veio fazendo um regaço tomara que não tenha feito muito estrago por aí, né? bagaceira caiu tudo aqui o vento foi muito forte, cuidado, rira, cair meu Deus, foi um redmoinho forte, tá? é tornado, Toninha, aqui lá aqui, Toninha, ó gente, ó fez de um bom guarda-roupa feito, tava ali senhor amado pé de jaca segurou muito, não? é, o pé de jaca e esse pé de coisa aqui, ó esse faz um quebra-vento legal aqui, hein? ó, gente arrancou meus pés de engarca que fazia sombra aqui, ó agora vai ficar tudo pelado, sem sombra olha aí, só vai pegar de cheio aqui agora ó, dó meu Deus um vento feio que eu fiquei com muito medo pensei que tava filmando, nem filmei vamos lá ver lá o barracão olha aqui, pessoal, olha olha o que aconteceu olha de lá, ó arrancou aquele pé quebrou a ponta jogou aqui, ó passou por cima do carro o carro aqui, ó eu gritando pra Deus misericórdia, misericórdia, misericórdia a moto, a moto e o carro que a gente sempre põe aqui na sombra do pé isso aqui era dois pés de engarca a gente plantou pra fazer sombra aqui na porta uma sombra maravilhosa mas um vento que eu nunca vi igual ele fez tipo um rei de moinho, gente igual um rei de moinho passou que passou parece, Toninho, que foi só uma teia lá que arrancou, ó é não, mas levantou pra tudo será? é levantou, não arrancou mais porque o vento parou caixa tampa voou meu Deus esse barracão velho aqui esse barracão velho aqui onde a gente guarda a lenha que logo do lado fica o chiqueiro dos porcos vamos ver ixi, Toninho, ó lá descobriu de novo eu acho que é a teia daqui que voa lá mesmo passei as teias daqui que voa lá e arrebentou lá, ó ó, gente, ó o que fez aqui também toda essa parte aí destelhou ó e cadê que ninguém viu as teias daqui? ai, sumiu eu acho que essas teias que voa lá assim será? eu acho que sim meu Deus gente, aqui é onde a gente guarda a lenha aqui, ó aqui da guarda a lenha ah? olha elas aqui, ó cadê? ixi olha, gente tá vendo os pedaços de teia pra todo lado? nossa você acha que foi elas que voam lá? não, mas a Kessla arrancou a Kessla foi lá e os porcos? casa tem que ser se você quiser fazer casa pra aguentar tem que ser de laje casa tem que fazer debaixo do chão da gala pra frente também bunker? bunker eu construí bunker parar de ficar investindo dinheiro em casa em cima aí e os porcos? ah, ainda bem que tão só tomaram chuva, né, meu sim? aqui é aberto, ó o vento passa do lado pro outro, né, Toninho? não é perigo quando é aberto assim é meu Deus o trem foi feio, hein? af agora não vai ter que o motor certo tá funcionando? vai ter que fazer tudo com o facão agora? negro do céu a caixa também por um trisque ela não voou, hein? acho que tem muita eu deixei ela hoje ela tá cheia? aham por isso que ela não voou porque a tampa, ó ficou pendurada tinha mesmo por isso que tem que estar sempre mantendo a caixa cheia, senão Jesus Cristo obrigado, senhor obrigado pelo livramento porque, olha o trem foi feio já arrancou, deitou meu pai eterno ah, agora eu fiquei triste minha sombra aqui, ó meus pés de engarra que dó deve ter feito estrago no vizinho nosso Deus Senhor, obrigado pelo livramento meu pai, obrigado olha, gente, o que ele fez aí tá vendo, ó montou os pés de engarra pra cá um arrancou um tá de pé mas perdeu a ponta e o mais interessante, gente é que Deus deu livramento por isso que eu falo Deus é bom o tempo todo e quanto mais a gente fala mais bom ele é Deus não é um Deus vingativo ele é misericordioso aí alguém deve questionar ah, mas e por que ele permitiu esse vento? gente, vento, chuva tudo isso é coisa da natureza isso daí Deus não fica usando a natureza pra destruir nada não desde que ele construiu fez o mundo separou cada coisa no seu lugar existe as coisas existem estão aí pra ser como são então catástrofes naturais não tem nada a ver se Deus quer ou não quer não é independente Deus domina sobre tudo porém ele dá livramento eu acredito no livramento e hoje pode ter certeza que a gente teve um livramento aí ó ó carro a moto ali como vocês viram ó, veio e parou e olha onde caiu a ponta do ladinho do carro ó olha o tamanho da guia que arrancou tá vendo? caiu aí ó foi feio o vento agora vai nossa, minha cabeça tá doendo demais fiquei nervosa eu acho agora esses gaios aí se você souber cortar serve pra você pular dentro da horta pro feijão subir neles deixa eles só caiu por causa desse mata-pau que tava matando ele e tem um pedaço ali que ainda tem tá vendo aí, ó é, agora cortar tudo isso aí, gente montar rodar aqui agora, ó desremontar que tá um em cima do outro tirar aquele que arrancou porque senão fica muito peso pra esse de cá vai ficar só um pé agora, né amor? mas tá bom ainda tá ventando, gente ó pelo jeito ainda vai tá vindo mais vento aqui, ó ó tá caindo manga aqui o chão tá braiado você viu, Tânia? olha aqui o pé de manga você vê? arrancou o pé de mandioca foi lá se fosse as raízes pra cá, ó gente olha como caiu manga aqui caiu manga adoidado aqui, ó olha como o chão ficou de manga olha olha pra cá, gente olha ó forrou de manga sabe o que é manga? olha manga já quase de vez ó pra que os dias já começaram já madurar tem umas que inclusive já tá bem de vez olha pra vocês ver como ficou aqui dentro de manga será que ventou? o que vocês acham? ó olha 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 a situação do barraquinho das galinhas gente do céu olha olha o que é manga olha como caiu nosso Deus onde tem uma aqui arrascada cai a terra não caiu muita manga sorte que as galinhas tão aí de boa engraçada engraçada ó gente eu nunca vi como que foi o vento aqui não consigo explicar pra vocês não mas foi igual um rei de moinho e eu senti que foi como um rei de moinho eu acho que derrubou a ponta de tornado que passou aqui só dou uma abaixadinha e já voo é é adora 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 ainda tá ventando ainda tá ventando é isso aí pessoal ó tô registrando pra mostrar pra vocês que nossa região aqui tá complicada tá mudando todo o nosso clima quem gostar aí ó deixa o like